Seguridade numérica, sem guarda-redes e agora muito bem explorado ali pelo Daimar Salina, que fez um tomate. Sem dúvida, por isso e bem, até porque não foram tão poucos contra isso. E Alfredo Quintana, que agora teve uma excelente intervenção... Tinha ainda há pouco, o Nelson Pina está à lateral direita, bem jogada à situação. Uma situação que desesperou o golo, aos 35, 33 segundos, de aí para cá, cá está mais um excelente, excelente golo. Miguel Martins a puxar, Flávio Magalhães para o cruzamento e agora a Detónio Areia, muito bem, naquela ação ali no máximo.